A responsabilidade é do governo, a pauta é do governo, a agenda no legislativo é do governo, é presidencialismo, o governo tem maioria esmagadora no Congresso, impõe a sua vontade através das medidas provisórias e tranca constantemente a pauta. Quando há propostas para deliberação e não há pauta trancada, o Senado funciona com agilidade. Se nós recebemos um salário decente, que é a conselha do teto do que se recebe no país, principalmente na área pública, nós temos responsabilidade. Repito, eu dou muito valor para a segunda e sexta, porque eu acho que é o momento de debater os grandes temas. Com a terça, quarta e quinta, é injustificável a falta em plenário, porque são os dias de votação. A pauta está destrancada, nós temos várias matérias importantíssimas para serem votadas na semana, que vem a questão da dívida dos estados, do índice da dívida, que vai ser uma discussão muito. Logar na quarta-feira a CCJ, a CCJ também tem um projeto importante para os mais humildes, que é a questão das bancas de jornal, revistas, quiosque, treino, fazer a mesma condição dos taxistas do Brasil, vai ser votada na quarta-feira, onde essa casa vai ter milhares de pessoas visitando. É um ano de eleições, naturalmente, em um ano de eleições, a produção diminui um pouco, mas vai ocorrer os esforços concentrados. A mesa está se reunindo, tanto da Câmara como do Senado, para definir semanas de esforço concentrado para votar todas as matérias importantes do país.